Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês devem estar se perguntando Qual é o que vocês estão com o braço levantado e uma fita? Sim, mas eu não quero parar para te revelar uma coisa que a gente está esquecendo Pessoal, não se inscreveu no canal Ativar o sininho E dar o seu like, né? E seguir o nosso Instagram, que é E por que você tem que fazer isso? Porque agora o YouTube não manda mais pra você, né? É, se você não der o seu like, o YouTube não vai mudar Não, é assim Mas agora vamos revelar o seu like Eu sei, mas não Primeiro você tem que dar o seu like O que é que pode ser? O que é que fica no ar? Um passarinho? Não Um... Ô gente, agora deixa eu explicar Gavião Calma aí, mãe Se você não dá o seu like, o seu like Inscreveu no canal Deixa eu adivinhar o que fica no céu do nosso teto Mãe, deixa eu falar uma coisa E se você quiser me seguir Me siga no Instagram Universidade Gêmeas SP de São Paulo Eu acho que é um filhotinho de passarinho E se você quiser assistir um vídeo novo É só pesquisar os passos aqui Um, dois, três e... Balão azul Como é que é azul em inglês? Blue Como é que é a cor do seu balão, Ramona? Vermelho Que é red Red Agora ele vai cantar uma música pra vocês Acorda, Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te escuro lá Gente, tchau Tchau